Boas-vindas! Você vai assistir a uma das partes do desafio 21 dias de infraestrutura na nuvem. Se você quiser ter acesso a todas as outras gravações desse desafio ou de outros treinamentos, acesse o link da descrição. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em SQPairs. Se eu entro aqui em QPairs e faço o upload desta minha nova chave, quando eu for criar outra máquina, eu posso atrelar essa chave que eu fiz na minha máquina nas novas, tá? Então eu vou vir aqui e importar o par de Q. Aí eu posso colocar o par de Q aqui. Chave, traço gerada, traço com, traço alunos, traço no, traço desafio, 21 dias, tá bom? Esse vai ser o nome que eu vou colocar para essa chave. Vou fazer o browser aqui e vou selecionar essa minha chave. Então eu vou lá na minha desktop, vou aqui no meu desafio de infra e vou pegar a minha chave pública. Anota que ele só mostra as públicas. Então eu estou pegando essa minha chave pública, que aqui eu gerei na minha máquina. Vou fazer um open. Ele vai mostrar aqui a minha chave pública e eu vou importar. Muito bem, agora que eu importei, eu tenho duas chaves públicas na Amazon. A chave pública que eu gerei do IDRSA do meu computador e a chave pública que a Amazon gerou para mim. Olha que legal. Isso quer dizer que se eu for criar uma nova instância, no momento que eu configurar essa nova instância, que vocês vão ver aqui agora, só um exemplo. Eu não vou chegar a gerar a instância, mas eu só vou mostrar para vocês o que vai acontecer, tá? Vou dar aqui um next, um next, um next, um next. Vou pegar o security group existente. Next. Launch. Neste momento, ele pede qual chave você quer. E olha só, eu posso escolher se essa é a minha chave do desafio 21 dias RSA, que foi gerada automaticamente, ou essa chave que eu gerei com vocês. Se eu escolher essa chave que eu gerei com vocês, no momento que eu clicar aqui no que eu sei que eu quero ir mandar lançar essa máquina, o que que vai acontecer, ele vai criar uma máquina lá no authorized keys, ele vai colocar esta chave pública que eu acabei de fazer o upload para a Amazon, tá bom? Ou seja, essa máquina nova que eu vou criar, o SSH que eu ia fazer, teria que ser com essa minha chave privada que está dentro desse meu diretório desafio 21 dias de infra, tá bom? Ok, turma? Então, agora vocês já sabem o que que é uma chave RSA, por que que a Amazon gerou isso e fez o download, tá? Por que que vocês precisam guardar essa chave? E se vocês perderem essa chave, como que vocês resgatam a máquina que vocês perderam, tá? Gente, vocês podem ter certeza, isso vai acontecer, tá bom? Vai acontecer com vocês alguma vez na vida e vocês vão ter que refazer a máquina inteira. Então, agora você sabe como resolver, tudo bem? A aula super importante, talvez você possa não estar entendendo agora, mas vocês vão ver que quando vocês mexerem algum dia com máquinas na nuvem real, vai acontecer de alguém perder uma chave ou vai acontecer de você precisar resgatar uma chave nova ou vai acontecer de até mesmo você precisar liberar uma chave para uma outra pessoa. E, para aquelas pessoas que são maldosas, vai acontecer de você simplesmente querer hackear uma máquina. E se você fizer isso, você vai conseguir autorização daquela máquina, você hackeia ela. Então, existem essas formas aí de vocês conseguirem liberar a forma como vocês vão conectar na máquina. Gente, isso é independente da Amazon, tá? Isso serve para a Amazon, isso serve para a Azure, serve para a Google Cloud, serve para qualquer uma. E, inclusive, para a infraestrutura on-premise, tá? Para a infraestrutura que não está na nuvem. Se você tiver infraestrutura de servidores que são aqueles servidores dedicados em outros lugares, sem ser na nuvem, físico, é o mesmo algoritmo. A mesma coisa você faz para todas, tá bom? Então, vamos lá.